A dança é um esporte pra quem quer se jogar Se jogue com jeito pra não se machucar E nisso é canseira, não pode se estressar Se os passos não saem, professor vai ensinar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar do seu jeito, ninguém pode falar Pois a dança é um esporte pra quem quer se jogar Se jogue com jeito pra não se machucar A dança é um esporte pra quem quer se jogar Se jogue com jeito pra não se machucar E nisso é canseira, não pode se estressar Se os passos não saem, professor vai ensinar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar do seu jeito, ninguém pode falar Pois a dança é um esporte pra quem quer se jogar Se jogue com jeito pra não se machucar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar do seu jeito, ninguém pode falar Pois a dança é um esporte pra quem quer se jogar Se jogue com jeito pra não se machucar Vem dançar, vem dançar